André Ventura, Presidente e Deputado do Chega, está aqui connosco no SEM Jornal, convidado muito. Boa tarde, André. Tirar esta proposta da Cartola, mais de 100 anos depois da prisão perpétua ter sido abolida em Portugal, e numa altura em que os ânimos estão, digamos, muito quentes com este caso do homicídio bárbaro da pequena Jéssica, em que vimos um grupo de pessoas a pedir quase que justiça popular, não poderá ser encarado e ficar aqui com o rótulo de uma medida populista? Boa tarde, obrigado pelo convite. O Chega, desde a sua fundação, que defende a pena de prisão perpétua. O ano passado propusemos uma revisão constitucional precisamente para acautelar que não haveria um veto constitucional a medidas como esta. É verdade que Portugal aboliu a pena de prisão perpétua há mais de 100 anos, conforme disse. 138 para ser mais. 138 anos. Hoje, olhando para o cenário europeu, nós de 51 países, em 41 existe prisão perpétua. De vários tipos e vários modelos. Mas nós fizemos-o precisamente como um sinal de avanço civilizacional. São esses avanços que pretendemos, essas conquistas. Faz sentido estar agora a retroceder? Eu acho que a pena de morte e a prisão perpétua são coisas completamente diferentes. Nós, na pena de morte, temos efetivamente um problema de caráter civilizacional e um problema de erro judicial, que é irreversível e, portanto, que não permite ao sistema, no fundo, corrigir os seus erros. Na prisão perpétua, não. Aliás, na nossa proposta de prisão perpétua, o que nós queremos é fazer a justiça casos como, olha, o da pequena Joana, por exemplo, que foi morta em um cenário absolutamente bárbaro, como, aliás, o Correio da Manhã várias vezes descreveu, foi dada de comer aos animais e a mãe está cá fora já. Passaram 8 anos ou 9 de prisão e a mãe está cá fora. Ora, isto não aconteceria, provavelmente, em nenhum país da Europa. Só acontece em Portugal. Portanto, nós devemos nos perguntar assim, seremos nós que estamos tão mais avançados que os outros ou estaremos mais atrasados que os outros nesta matéria? Faça crimes como o que nós vimos agora, da pequena Jéssica também, nós entendemos que os tribunais, não quer dizer que todos tenham prisão perpétua, quer dizer que os tribunais tenham um instrumento à sua disposição que permite, em casos mais graves, em casos de especial gravidade, em casos de especial perversidade, que o tribunal diga este indivíduo ou esta mulher têm que ficar presos o resto da vida. Mas com uma particularidade no nosso projeto. É que há uma revisão de 15 em 15 anos. E, portanto, se ao fim de 15 anos a pessoa estiver em condições de regressar à sociedade, então deverá ser. Mas o momento e as circunstâncias não podem revelar-se até perigosas. Não se sente de alguma forma que pode estar aqui a incendiar o clima, também a alimentar atos de racismo. Eu vi, por exemplo, ontem, quando publicou esta iniciativa nas suas redes sociais, mas houve logo ali uma série de gente que veio atrás de André Ventura defender precisamente a pena de morte. Sim, mas isso nós... Aliás, o Partido teve um referente sobre isso no início, há dois anos. Eu próprio votei contra isso. A minha matriz cristã não me permite isso. Eu respeito os países em que existem. É preciso lembrar-nos que há países democráticos onde existe pena de morte. Não é a nossa tradição e eu acho que Portugal esteve bem nesse caminho. E, portanto, não é essa porta que queremos abrir. Repare, Espanha aqui ao lado tem prisão perpétua. Para crimes? Olhe, crimes como este. Aliás, foi depois de um caso muito parecido, que envolvia menores também e, noutro caso, que envolvia uma professora, que Espanha reintroduziu a prisão perpétua. Porque, repare, a justiça é feita em nome do povo. Não é feita em nome de mais ninguém. É feita em nome das pessoas. Ora, nós temos que ter uma justiça que faça ligação às pessoas. Se viram o que as pessoas estão a pedir para este caso? Estão a pedir justiça. As pessoas... É verdade que há muitos pedidos de justiça popular. É o clima à superfície. Estamos todos a quente um bocado com isto. Um bocado frustrados com o que aconteceu. Um bocado impotentes. Mas isso é uma coisa. Outra é o sentimento que há em Portugal de que a justiça não funciona. E de que mesmo nos casos em que é aplicada. É aplicada de forma branda, como aconteceu. Olha, eu dei o exemplo da Joana. Vamos ver o que vai acontecer com o Pedro Dias e o tempo que vai estar efetivamente... Mas esta iniciativa do Chega chega a reboque deste caso particular, que envolve três pessoas que agora estão em prisão perpétua e que são de etnia cigana. Todos sabemos a posição que muitas vezes André Ventura tem em relação aos chiganos. Eu sei e eu próprio refleti sobre isto porque isto não tem nada a ver com a etnia das pessoas. Nós várias vezes já propusemos a prisão perpétua. Lançámos um debate no Parlamento, eu fiz uma declaração política sobre prisão perpétua a propósito de um outro caso que tinha ocorrido em Portugal e que nada tinha a ver com pessoas de etnia cigana ou de outra raça qualquer. É em França, para que as pessoas tenham noção. Uma Elis de Araújo, uma lusodescendente, uma menina lusodescendente, foi brutalmente violada e assassinada num casamento. Isto foi amplamente noticiado a nível internacional e há poucos meses o indito foi condenado à prisão perpétua. Nós temos que perder este complexo de que a prisão perpétua é uma coisa bárbara e que é uma coisa dos tempos... Não, a maior parte dos países europeus... A nossa Constituição não permite ter um carácter perpétuo. Por isso é que nós estabelecemos aqui um mecanismo de revisibilidade obrigatória, ou seja, tem que haver aqui uma revisão de X em X anos que permita fazer essa avaliação. Eu vou-lhe dar este exemplo. Imagine que um terrorista é preso, depois de matar 20 pessoas, pôs uma bomba num centro comercial e morreram 20 pessoas. É preso. É condenado a 20 anos de prisão. No nosso sistema, ele ao fim de 18 anos pode dizer assim, quando eu sair vou voltar a matar. Que ele é solto à mesma. Mesmo que ele diga, você acha que tem culpa naquilo que fez? Ele diz, não. Acha que fez bem? Acho. E é posto cá fora. Esta é a diferença do sistema para outros que têm prisão perpétua. É que, na minha perspectiva, um terrorista tem que estar preso o resto da vida. E se continuar a dizer que fez bem, então tem que continuar preso. Enquanto no nosso sistema, ele a um ano de sair pode dizer, eu fiz tudo muito bem, eu concordo com aquilo que fiz, mas tem 20 pessoas e estou de acordo. E tem que sair. O mesmo vai acontecer com esta senhora. Esta senhora, se confirmar que foi ela, e se demonstrar que foi ela, ela daqui a 10 anos, imagino que é o tempo dela sair, ela 10 anos dizer assim, eu não fiz nada de mal. Se fosse hoje, repetia outra vez. E sabe o que é que acontece? É posta cá fora. Isso, na minha perspectiva, não é justo. Acorre ainda assim o risco de ver a proposta desde logo votada pelo Presidente da Assembleia da República, e não sendo pelo Presidente da Assembleia da República, depois pela maioria PS. Já teve a oportunidade de falar com o Luís Montenegro para perceber qual é a posição do PSD nesta matéria? Eu tenho aqui, primeiro, alguma contenção e algum respeito. O PSD está num processo de transição interna e não quer criar aqui problemas nesta fase, que falta poucos dias para o Congresso do PSD. Enviarei a proposta que temos ao novo Presidente do PSD. Não esperamos do PS grande abertura para isto, mas acho que é tempo do PSD dar aqui um sinal que está, de facto, também a mudar um bocadinho. Nós estamos a ver isto um pouco por toda a Europa. Os partidos ditos de centro-direita e direita ou se adaptam às circunstâncias, às novas circunstâncias em que as pessoas exigem mais justiça, melhor justiça, justiça mais eficaz, ou desaparecem. Está a acontecer por toda a Europa. E, portanto, o que eu espero do novo líder do PSD é que tenha abertura e que sirva, pelo menos, a nossa proposta para alertar que casos como este têm que ter mão pesada da justiça. André Ventura, muito obrigada por ter estado aqui no SEM Jornal e pelo esclarecimento. E aí